Gente, hoje, 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore, né? E segundo a diretora da Secretaria do Meio Ambiente, Três Lagoas é considerada, sim, uma cidade arborizada. E para esta semana, a Secretaria do Meio Ambiente preparou várias ações em alusão ao Dia da Árvore, como explica a diretora Maísa Costa. Sim, né, a Secretaria do Meio Ambiente, mais um ano em comemoração ao Dia da Árvore, que comemora-se hoje. A gente, né, começou ontem com uma live, né, dando início na nossa semana em comemoração. A gente fez uma live com uma convidada, uma participante, que é uma planteira de mão cheia, que é a Liara, que a gente teve no Viveiro. Hoje, claro, né, a parte mais importante é o nosso plantio, que a gente vai fazer um plantio numa escola municipal, a Ramstebit, e também no trecho, né, novo ali da Avenida Ponta Porão. De acordo com a diretora, as ações terão continuidade ao longo da semana. A gente teve a live, que iniciou a semana, daí no final da tarde, com a parceria do Departamento de Trânsito. A gente fez essa blitz educativa, onde foram entregues alguns kits. Tenho até um exemplo aqui para vocês, né, um kit que vinha um squeeze, panfletos de orientação, tanto para plantio de árvore, quanto da coleta seletiva, e um saquinho de lixo para a gente não jogar dentro do carro, né, e muito menos nas ruas para isso, né. Esse kit educacional, como a gente diz, com apoio do Departamento de Trânsito. E vai seguir a semana com apresentação teatral na escola do município de Ogulho e Colino, plantio em outros locais. E a blitz também vai finalizar outra na sexta-feira também, com apoio do Departamento de Trânsito. Três Lagoas tem o viveiro municipal, que fica aqui no bairro Santa Luzia. Aqui são produzidas as mudas que são distribuídas para a população. Quem quiser plantar uma muda em casa, em seu sítio, pode comparecer ao viveiro municipal para fazer a solicitação. Isso, o nosso viveiro municipal, ele é aberto de segunda a sexta, das 7h às 17h, sem interrupção para a hora do almoço. Ele é apto a doação de mudas para todos os nossos munícipes. Tem espécies dentro de frutíferas, ornamentais, nativas. O nosso objetivo é fomentar a arborização do município, através do plantio de mudas em calçadas, que a gente também tem o projeto da ótima árvore. Mas também fomentar aquele bem-estar, a harmonia, um equilíbrio entre o meio ambiente e as nossas atividades do dia a dia. Em relação ao viveiro, tem uma quantidade de mudas que as pessoas pedem? Sim, as pessoas podem ir todo mês e tem uma quantidade de espécies. Algumas espécies, você pode pegar uma maior quantidade, mas de espécies, são 5 espécies por pessoas. Mas um exemplo, a murta, que é uma espécie que as pessoas usam para fazer cerca-viva. Você pode estar pegando até 10 mudas dessa espécie. Outras IP, jacarandás, mudas nativas, que é um pouco mais difícil do desenvolvimento, o crescimento demora um pouco mais. A gente doa uma por munícipe. Mas tem, assim, amplo, o nosso catálogo é muito amplo, Ana. Então, assim, tem uma diversidade muito grande para a pessoa escolher à vontade o que ela gostaria de estar plantando, ou em vaso, dentro de casa, ou na sua calçada, fazer seu jardim, ou até mesmo levar para fazer um reflorestamento. O viveiro, ele atende todos esses tipos de espécies para a população. Principalmente no calor, com o sol quente que tem feito em Três Lagoas, é que muitos dão importância a uma árvore. Nós, ó, nós estamos no inverno, entrando na primavera e olha o calor, né? Hoje, simplesmente, está marcando quase 40 graus. Então, realmente, a árvore traz esse conforto térmico, né? É um dos benefícios que a gente pode elencar pelo plancho da árvore, esse conforto, essa sensação que ameniza esse calor nosso de Três Lagoas. Questionada se Três Lagoas é uma cidade arborizada, a diretora do Meio Ambiente responde. Eu ponto uma coisa muito importante, agargalos, agargalos, porém, a nossa densidade de arbórea é muito grande. Nós temos espaços com uma vasta quantidade de indivíduo arbóreo. Se você levar em consideração, por exemplo, o quartel, a gente não consegue nem quantificar, porque é uma densidade de arbórea muito grande. Daí, você vem para a nossa região central, né? Onde está a maior parte do nosso comércio. Você já não vê isso, né? A densidade de arbórea é muito baixa. Porém, tem a Praça Ramstebet, que está em uma região central. Aquelas espécies que foram plantadas na época da sua revitalização, elas não formam uma copa cheia. Então, às vezes, a impressão das pessoas é que não há arborização. Porém, tem mais de 50 indivíduos de arbóreos lá. Assim como você vai para os bairros do Guanabara, o São João, o São Carlos, você já vê também as árvores de grande porte ou pessoas que deixam simplesmente ela se desenvolver. Então, preenche o céu, preenche aquela paisagem. Então, nossa, é arborizado. Porque se você pegar relação em outros municípios, até com a nossa proximidade de população, 3 de agosto se destaca, sim, pela quantidade de indivíduos arbóreos plantados em nosso município. Tem esses gargalos pontuais, que a gente até pede apoio da população para se manifestar. Quem quiser plantar, vem para o nosso projeto Adote Marvore, que a gente vai e faz todo esse serviço para vocês. A Lagoa Maior é um dos cartões postais de Três Lagoas. Muitas pessoas vêm aqui para esse espaço em busca de ar livre e de uma sombra. Mas devido às tempestades que já foram registradas em Três Lagoas, muitas árvores foram derrubadas aqui do local. Foram arrancadas. E é por esse motivo que a Secretaria do Meio Ambiente desenvolveu um projeto para o replantio de muitas árvores. Até por esse período de estiagem muito prolongado, a baixa umidade relativa do ar. Então, a tendência são, quando vier a chuva, sejam esses vendavais, esses ventos fortes, justamente por essa falta de equilíbrio ecológico que tem acontecendo ao longo dos anos. Então, a gente faz sim. Tem uma área que foi até Prade, um projeto de recuperação de área degradada, que a gente fez na Lagoa Maior, conforme uma compensação, porque a Lagoa tem a licença ambiental da Orla. Então, a gente tem toda essa manutenção de substituição. Agora, as árvores já estão até maiores. Você pode ver que a gente tem um cercadinho lá, que a gente acabou fazendo para proteger o bosco por causa das capivárias. Agora, elas já estão num tamanho bom, já estão tendo essa visualização diferente. A segunda Lagoa. A segunda Lagoa, ela não tem as ações antropizadas como da Lagoa Maior. Ela tem uma característica de pouca infraestrutura, porém, a gente está dando uma atenção maior agora, com as limpezas, com as manutenções. Ela foi também contemplada por um plantio muito legal, que é o Cistron, que é o Sistema das Fronteiras. Tudo acometido pelo Ibama. Então, o Ibama que veio, uma empresa credenciada por eles, nós fomos apenas contemplados com essa atividade de receber esse plantio. Então, as Lagoas, a gente tem uma visão especial, sim, que sempre é a limpeza periódica e a manutenção e conservação daquela biodiversidade já existente nela. E a primeira Lagoa? A primeira Lagoa, ela tem a característica um pouco mais rural, vamos dizer assim. Por quê? Ela é pouco asfaltada em volta, então a área de infiltração dela é muito maior. Então, hoje, o que a gente consegue, tanto pela lei e para tentar manter o máximo possível das características originais dela é a remoção de resíduos, que infelizmente ainda tem pessoas que acabam indo lá e deixando o seu resíduo, o seu lixo, ou até por ação do vento, chuva, cabe carreando. Então, a gente faz sempre a roçada de manutenção e a remoção de resíduos, que é até o que a gente fez lá semana passada. Até porque o prefeito está com o olho bem cuidadoso com a sensibilidade dele da gente retomar realmente as belezas naturais, de acordo com o nosso cartão postal, e dar o nome da nossa cidade, né, Ana? Qual é a importância de uma árvore, Maísa? É até assim, a gente ficaria dias e dias conversando. Agora, o mais importante que eu falo não é nem a árvore em si, é a nossa responsabilidade coletiva com o outro, com o próximo, né? A gente vive numa sociedade e aquilo que a gente conversou é muito calor. Então, a pessoa quer estacionar seu carro na sombra, mas ela não quer plantar árvore na sua calçada porque vai sujar. Gente, folha, tudo sujo, nosso cabelo cai quando a gente corta a unha. Então, é questão de você compreender a necessidade desse benefício como um todo, do calor, de infiltração, de troca de gases poluentes, de alimentação para as aves. Então, são inúmeros benefícios que a gente tem que abrir uma visão macro, que não é só para a gente, só para os nossos filhos, para o neto. São belezas que vão trazer vários benefícios para a nossa cidade.